Isso aqui é o castelo mais irado que eu assisti na minha vida. Muito massa! Que irado! Olha só, isso aqui é medieval mesmo, olha. As muralhas. Vem, aventureira da minha vida, vem. Isso é mágico! Olha só essas muralhas gigantescas. Isso é mágico, parece uma história. Vai, parece. Olha, 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 olha como é linda essa paisagem. Eita, vamos tirar uma foto lá de cima. E olha a lua lá atrás.